olá pessoal estamos hoje em curitiba na empresa leandro serviços automotivos estamos aqui fazendo mais uma demonstração e hoje aqui estamos com um mini cooper e aí eu vou indicar já trabalhando e já provocou barulho aquele camarada lá tomou café agora pouco a ver que vai acontecer vai ser chacoalhado do carro aí então escuta aí pessoal o barulho e vamos tentar diminuir um pouquinho então basicamente aqui deu pra ver visualizar a bucha da barra estabilizador aqui nós estamos com o leandro que é o proprietário da empresa leandro comenta conos aqui o que estava acontecendo com esse veículo é barulho de suspensão o cliente reclama achamos barulho lá direito depois apareceu do lado esquerdo barulho e agora na máquina não deu 30 segundos sensacional e esse problema você já tinha detectado da barra estabilizadora não elevador no ar não pega nada ok sensacional gostou do que viu tem como não gostar legal então aqui pessoal tá os nossos colegas aqui também os profissionais aqui do leandro que puderam também presenciar esse trabalho aqui então conforme o leandro já citou muito rápido talvez 30 segundos depois que nós ligamos a máquina bucha da barra estabilizadora num mini cooper onde ele estava com dificuldade para fazer esse diagnóstico então mais uma vez arudicar aqui trabalhando mostrando a sua eficiência um abraço até mais